Aí galera, uns gostam de pitelzinho, outros de mulher madura Eu vou dizer pra vocês o jeitinho de mulher que eu gosto Rodrigo e Ramos, a doce magia do forró Gosto de mulher madura, pitelzinho tanto faz Foi mulher, foi carinhosa, tô que tô querendo Mas gosto de mulher madura, pitelzinho tanto faz Foi mulher, foi carinhosa, tô que tô querendo mais Uns gostam de pitelzinho, outros de mulher madura Mulher madura é o bicho, pitelzinho uma loucura As duas tem qualidades, elas tem o seu valor As duas é de bom grado, uma rosa, uma flor Uma pra fazer carinho, outra pra fazer amor Um amor safadinho assim Quem é que não gosta, quem é que não quer, quem não gosta Desse chamego não sabe o que é bom Não mexe, mexe, remexe que nasce uma paixão Um amor safadinho assim Quem é que não gosta, quem é que não quer, quem não gosta Desse chamego não sabe o que é bom Não mexe, mexe, remexe que nasce uma paixão Rodrigo e Ramos, a doce magia do forró Gosto de mulher madura, pitelzinho tanto faz Foi mulher, foi carinhosa, tô que tô querendo mais Gosto de mulher madura, pitelzinho tanto faz Foi mulher, foi carinhosa, tô que tô querendo mais Uns gostam de pitelzinho, outros de mulher madura Mulher madura é o bicho, pitelzinho uma loucura As duas tem qualidades, elas tem o seu valor As duas é de bom grado, uma rosa, uma flor Uma pra fazer carinho, outra pra fazer amor Um amor zafadinho, assim Quem é que não gosta, quem é que não quer, quem não gosta Desiste amigo, não sabe o que é bom No mexe, mexe, remexe, que nasce uma paixão Um amor zafadinho, assim Quem é que não gosta, quem é que não quer, quem não gosta Desiste amigo, não sabe o que é bom No mexe, mexe, remexe, que nasce uma paixão